Então tá aí, Brenda e Matheus comentando sobre a prova das mulheres que aconteceu, que vai ao ar hoje no programa, tá? Basicamente já tem os resultados dessa prova. Do jeito que o Matheus falou aí, parece que a Brenda não cumpriu a prova, né? Parece que a Brenda não cumpriu a prova, sendo que a informação que a gente tem aqui é que todas as mulheres cumpriram a prova. Eu acho que ele fala no sentido de que talvez ela não tivesse cumprido mais rápido, né? Talvez ela poderia ter conseguido cumprir a prova de um jeito mais rápido e acabou tendo que fazer um esforço a mais lá. Mas de fato, a informação que eu tenho aqui é que todas as mulheres cumpriram a prova, tá bom? Bora continuar lendo os comentários de vocês dos vídeos de ontem, tá bom? Por isso que é importante você deixar esse comentário que a gente não perde nada aqui, tá bom? A Elizabeth fala aqui, ó, bem se vê que Nandinha é machista quando fala pra Ivy da roupa que ela quer usar e várias outras coisas, como por exemplo, quando ela está dançando e ele a critica e a retira. A Ivy não se valoriza aceitando esse tipo de homem, né? Tá aí a Elizabeth dando um comentário bem forte em relação ao Nandinho, que passou pano, né, pras ofensas de Mussuzinho à Brenda, né? A Senhora aqui fala, ó, casal Matheus campeão, Amanda Nascimento. Esse casal aí disse que ia sair, ser o último do saldo. Cadê? Ele tá falando aí da Pelanza e do Anny. Lembrando que o casal que ficou em último no ranking foi Ivy e Nandinho, tá? Ivy e Nandinho ficaram em último no ranking e Pelanza não cumpriu, né, junto com a Anny não cumpriu o que eles falaram que iria fazer, porque eles falaram que iria fazer de tudo pra ficarem em último no ranking. Parece que não foi bem assim, né? É muito fácil falar na hora, mas cumprir mesmo é difícil, né? Amanda Nascimento até falou, ó, a Adbala está puto e Anny, com Anny, não entendi o comentário. Adbala, puto e Anny ou a treta vem? Ficou um pouco ali fora de ordem esse comentário, Amanda, mas acho que deu pra entender. A Luciane Raiz fala aqui, ó, tô pela Brenda em tudo e por tudo. Muito obrigado pelo comentário de vocês, vai deixando aquele like pra ajudar a gente, tá o joinha muito importante e até o próximo vídeo.